são três filhotes de sabiá gente no chão olha só como eles estão querendo meu deus querem comida e 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